Só minha galera É meu povo, caralho Eu tô tomando toda Eu tô me embriagando Seu marido, culpa dele Fez uma tatuagem com o nome do Léo Vai na onda Você que tá, digo nada E que dança desinvestigada é essa de Dayana, hein? Raca, raca Segura na porta do caranguejo Rasga, notura Quebra Isso, tá até descalço Volta pra roubar Isso é Bahia, minha filha Eu tô me embriagando Eu tô me embriagando Cara, fazer cara mais pra perto do meu Isso é um droga, né? Show de dizer Eu acho que foi um dos camados navais É um cropped, né? Mas pra onde, Carlinhos? Eu vou pro camarote aqui do lado Meu Deus, um cropped Olha Show de dizer, é de mulher Foi um dos trios que eu mais me diverti, esse mulher Sem receita, deu? Divertei pra caralho Pessoal humilde dele Já tô todo mundo bem Me sigo lançando coisa Tá todo vocês ótimo Tá todo ótimo, todos eles Deu um ouro ou outro, mas faz papo Amei Ô, Carlinhos Eu tô toda mijada, meu irmão Esse filho de mijar é você, né? Eu tempo todo, né? Não, querido Eu fui mijar agora, pegou uma coisinha E aí? Você não vai beijar ninguém no camarote, não, né? Não, eu vou beijar ninguém Coisa bonita, ele tá no camarote carne mijada Tamo aqui no problema, já Se não tiver polêmica, não é a gente Ou é uma carne como osso Pega uma camisa M pra ela e M pra mim Feminina pra mim e feminina pra ela Eu tô me zer com a Rafa Rafa, sem polêmica, meu Sem confusão Pô, que diabo foi isso? Aqui é pronto Ainda vim pro camarote O que vai pedir, quem? Só você, viu, Marcelo? Ainda bem que você veio hoje, senão ia vir só Vem cá, meia nova Onde você vai, eu vou Música 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 Vocês vão tumultuar aqui na frente, daqui a pouco vai ser problema, viu? Eu não digo nada a vocês. 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 Eu não digo nada a vocês.